E aí É gostoso de tudo que você roubou da gente que deixou de fazer que atrasou o país é gostoso É, agenda, né? É gostoso, é besteira, é besteira, tudo que dá seu dinheiro? Para com isso que você tá feliz? Você põe a cabeça do travisseiro, tira a mão de mim, não põe a mão em mim, não saia não É gostoso casar com o bandido? É gostoso casar com o bandido? Fala! Deve ser gostoso, né? Não tem que estar aqui, não agafando, 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 ladrão, 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 ladrão Ladrão, 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 lad Obrigado.